Bom dia, bora limpar essa cozinha Casa não né minha gente, bora limpar essa cozinha aqui Celular de musão é dojo Eu já fiz uma hidratação no meu cabelo Uma hidratação não, uma nutrição Tô botando a geladeira aqui na tora O ventilador tá aqui, ó Ligado, na tora vai descongelar Tudo bagunçado aqui Tudo precisando de tudo Só que o foco principal vai ser aqui, ó Vou limpar teto e parede Um paninho mesmo eu vou vir passando Antes de utilizar essa água nas paredes e no teto Porque, ó gente, que fica Ó o momento Ó o momento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto